No vídeo de hoje eu vou mostrar o top 3 melhores Addons para Minecraft Box Edition e Bedrock Então assiste o vídeo até o final e veja esse top 3 que tá insano Em terceiro lugar eu coloco a Addon Naruto Jedi Tem essa Addon Naruto Jedi que todo mundo já conhece, ela é bem famosa e uma das mais antigas de Naruto Mas ela merece muito ficar em terceiro lugar porque ela é muito boa Ela fica apenas em terceiro lugar porque faz muito tempo que não atualiza E quando atualiza não chega nada de novo Mas tem várias versões modificadas por aí na internet que você pode achar que é muito da hora Tipo essa versão aqui que eu tenho, ela é totalmente modificada e tem muita coisa diferente e legal Tipo esse Barion aqui Super Sayajin que é muito massa Ou até mesmo essa Kurama proibida que é bizarra Mas não é só a Naruto Jedi modificada que é legal, todas essas Naruto Jedi são muito massa E falando nisso eu tô fazendo uma série aqui com essa Naruto Jedi modificada E no caso você queira assistir tá passando o cardzinho aí Então não perca porque só tá saindo episódio um melhor que o outro A Naruto Jedi é uma Addon muito legal Onde tem vários modos e ela é bem fácil de se jogar Até porque todos os itens tem craft Seja na craft table normal ou na craft table da Addon que também tem outros modos E é bem simples conseguir os itens Cada NPC que você derrota te dá um drop E esse drop você usa pra fazer o craft dos seus modos E o legal é que essa Addon tem muitos bosses E quando eu falo muitos bosses são muitos bosses mesmo Eu falo dos bosses na versão normal, não na versão modificada A Naruto Jedi em si já é uma Addon muito completa e divertida Onde ela também tem um PVP bem equilibrado que eu vou estar mostrando pra vocês agora Que nem, eu estou com o barião normal, que é o barião da Jubi Tem na Naruto Jedi normal, sem ser modificada E o meu amigo está aqui usando o barião da Kurama Que é muito bonito E bom Puck, eu chamei aqui você pra gente tirar um PVP E mostrar a força desses modos na mão E aí, você tá pronto cara? É meu chapa, você... Eu que pergunto se você tá pronto Tá até gaguejando né, então acho que pronto eu estou E você não, e aí, você tá pronto mesmo? Tô, tô pronto Então vai, pode contar até 3 se a gente começar esse PVP 1, 2, 3 Então vamos lá, vai, na mãozinha de cria cara Toma, nossa, aí você já tá tomando o combinho de cria É, o barião da Kurama é meio forte Ele tira um pouco de vida meu E o seu, meu modo, tira um pouco de vida? Cara, da PVP Não, vai da PVP Da PVP porque eu fiquei com 180 de vida Você tirou mais de 100 de vida Aqui do barião da Jubi Usando um barião antes Porque o da Jubi é um mais forte do que o da Kurama E vocês viram que o PVP é bem legal e equilibrado Bom, eu gosto muito da North Jedi Então bora pra próxima addon Em segundo lugar, eu coloco a melhor addon de Dragon Ball Na minha opinião Que é a Dragon Cube Z Essa addon é bem completa Onde tem várias raças que você pode estar escolhendo Tem a raça Sayajin Nameko Sinjin Arcosiano Madin Terráquio E o meio Sayajin Então, o meu amigo aqui já escolheu a raça Madin Que é bem bonita E todos os modos tem Craft Então se eu escolher Sayajin agora Mais pra frente eu posso mudar e virar um Arcosiano Até porque tem Craft pra eu virar outra raça Isso é bem legal pra você testar e explorar a força de todas as raças Essa addon também tem um modo história bem legal Que vai dar Saga Z até a Saga Super Então não vai dar hit e kill neles, né? Eu fiz isso porque eu usei comando Mas tem muitos capítulos da saga Até da Saga Super E cada missão vai te dar um drop Então isso daqui é bem legal pra você ficar mais forte Fora que os modos dessa addon é muito bonito É sério, eu curto muito os modos dessa addon Eu acho bem bonitinho E tem diversas formas, transformações e etc Fora que essa addon tem umas fusões muito daora Tipos daqui que é Arcosiano com Madin Olha isso, Arcosiano dourado com Madin também E até mesmo algumas fusões de Sayajin Que esse daqui é a Stick Superior mais o Ego Superior E tudo isso tem Craft Além dessa addon ser muito divertida Ela tem um PVP muito massa Que eu vou estar mostrando pra vocês agora Eu escolhi o Super Sayajin Hakai Que é um modo muito forte e bonito E você, Puk? O que você escolheu? Cara, eu escolhi o Madin Hakai pra ficar justo, né? Ufa! Bora pro PVP então? Bora, eu já fiz até a areninha, então vamos Então vai, um, dois, três e valendo Vamos lá, toma Uh, legal hein Eu tomo muito dano Olha, o PVP é massa É trocação É, é trocação, é trocação Caraca, galera O PVP aqui desse addon é muito massa, mano Eu gostei muito desse PVP Meu Deus Cara, você tá muito feio E com o Nick bugado, cara Eu te arrumei Bom, é isso Essa addon vai estar aqui na descrição Então bora lá pro nosso top 1 Bom, em primeiro lugar Todo mundo que já me conhece Sabe que eu escolhi essa addon Eu óbvio que eu estou falando da One Fruit B12 Até porque a One Fruit é minha addon favorita E não podia deixar de fora uma addon de One Piece, né? A One Fruit, na minha opinião, é a addon mais completa de One Piece Você pode escolher vários caminhos pra seguir Sendo eles Pirata Marinheiro Caçador de recompensas E revolucionário Eu vou escolher o revolucionário só pra mostrar o estilo de luta pra vocês Aqui tem a minha random family Que vai decidir qual família eu vou ser E eu peguei a família Arona ou Noah Que é muito boa Eu ganhei esse cartaz aqui que me dá algum boss Que no caso veio o Shanks Eu acho que eu tive um pouco de azar nessa Aqui tem a raça que eu posso escolher entre Mink, Tritão, Ciborgue e Skypiea Na minha opinião, a Mink é a melhor Porque tem uma forma despertada que é muito boa Mas hoje eu vou de Skypiea E eu também posso escolher a minha profissão Sendo elas Atirador, médico, cirurgião ou construtor Construtor ou cozinheiro Arqueólogo e esparachim Uma dica Pra zerar a Adam você tem que ser arqueólogo Mas você não precisa começar como arqueólogo Porque depois você pode mudar a sua profissão E eu recomendo sempre começar como médico E se liga, eu falei que eu tinha estilo de luta Então toma o estilo de luta aqui dos revolucionários Nada mais nada menos do que o Dragon Claw Essa daqui é a Adam mais completa de One Piece Porque tem muitos estilos de luta, poderes e frutas Como vocês podem ver tem mais de 25 frutas Tem vários tipos de hakiis diferentes E também tem o modo história Caso você goste de fazer o modo história E o modo história tem nada mais nada menos que 24 missões Ou seja, tem muita missão mesmo Pra você ficar mais forte na One Piece é fácil Você vai derrotando os NPC E eles vão te dropar coisas pra te deixar mais forte Que é o XP e o Punch Up Andando pelo mapa você pode encontrar vários vendedores Que nem esse Jinbei aqui Ele me vende vários estilos de luta Eu posso mudar minha família com ele E também mudar minha profissão Ou seja, você pode encontrar alguns companheiros que te ajudem na sua jornada Esses baús que você encontra pelo mapa Você pode conseguir uma fruta com eles Você ganha esse baú fechado E você tem que encontrar um vendedor pra abrir ele pra você Na real não é pra abrir pra você Você vai comprar uma chave E normalmente os vendedores dessa Adam é o Lau O Lau vende vários tipos de chaves pra você abrir o seu baú e conseguir sua fruta Bom, eu não vou falar muito sobre a One Fruits Até porque eu já fiz um vídeo ensinando a como jogar ela Então caso você queira assistir esse vídeo Eu tô até passando o cardzinho aí Eu tô aqui junto com o meu amigo Puck Eu e ele vamos se criar aqui na One Fruits E fazer uma mega batalha Então, bom Se preparem que vocês vão ver uma batalha muito épica Pronto, eu peguei todas as minhas coisas Eu peguei a roupa do Luffy O cachecol do Katakuri Que vai me dar regeneração 4 O meu modo vai ser o Diablo Jump V2 Que me dá força 5 Peguei o Haki do Rei do Luffy E o da Observação Avançado Um Haki do Armamento A Tripo Katana do Zoro E a minha fruta eu escolhi a Rie Rie Nomi Que é a minha fruta favorita dessa Adam E vocês vão entender o motivo já já E aí, amigão Você tá pronto já? Como você tá? Cara, eu tô pronto Observe Nossa, olha aqui, ó A capa do Doflamingo O cachecol do Katakuri Eu não sei de quem é essa calça Mas deve ser do Doflamingo também E qual é a sua fruta? Minha fruta, cara Eu já peguei ela na hora que você tava apresentando Já na família Gura Essa é... Uh, calma, calma Meu Deus, cara Já me deu mó dano E bom, você não tem espada Você não tem nada? Nem modo? Oh, o Tripo Katana também Boa escolha E o seu modo? Tem algum modo? Hum, tem um Minky Ah, você tá com a raça Minky despertada É, eu não tinha ativado ainda Ainda bem que você me lembrou, cara É, esse Minky aí tá tudo menos rápido Mas e aí, amigão Você está pronto? Eu tô prontíssimo, cara Então vai 1, 2, 3 Valeu! Bom Aqui do Rei Observação Tá stunado E agora que você tá stunado Eu posso arrebentar aqui na espada Opa, e aí, amigo? Bom, vou stunar de novo Já que você saiu Opa, calma Beleza Ai, errei Tá, tem que tomar cuidado Caraca, Cris Tá, stunei Beleza, vamos ver esse cacete aí Se vai estar duro mesmo Opa Tá, calma Deixa eu ver se eu stunei Stunei, stunei Já era Já era, já era Tá stunado, tá stunado Nossa Nossa Uh, você saiu Cara, aqui é o majo Tá Tá bem disputada Mas agora você vai ser stunado de novo Nossa, você conseguiu defender Estunado Boa, boa Mano, essa fruta é muito roubada Porque ela estuna, cara E a minha estratégia Eu acho que deu certo Foi stunar e bater Bom, essa daqui Foi o meu top 3 melhorizado de anime E aí, vocês concordam? Se concordam, comenta E se vocês não concordam Comenta também E fala qual é o seu top 3 Bom, é isso Muito obrigado a todos Que assistiram até agora E até o próximo vídeo